Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, 6 de junho, quinta-feira, nona semana do Tempo Comum. Poderíamos, hoje também, a memória facultativa de São Norberto Bispo, mas eu vou conservar o ofício comum. Seja bem-vindo e levanta a cabeça, viu? Tem acontecido, aconteça o que aconteceu, o que tem acontecido na sua vida. Deus continua no controle, Deus é maior que essa doença, que essa má notícia, que esse desemprego, que esse problema que você está tendo com o seu marido, com o seu filho. Confia, Deus é fiel e Ele cuida de você, tá bom? Se você é novo, nova aqui, se inscreve no canal para ajudar o padre na evangelização. Compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp. Também, manda um aviãozinho no Instagram, compartilha no Facebook. Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, ativa as notificações aqui do canal. Também, deixe os pedidos de oração escritos aqui nos comentários, que o padre vai rezar por esses pedidos, tá bom? Vamos lá, então, nessa quinta-feira, o Evangelho está em Marcos, capítulo 12, versículo do 28b ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é este, Ouve, ó Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo mandamento é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, Glória a vossa, Senhor. Veja bem, amado, amada, para mim, para você, pode parecer lógica essa resposta, mas como todo mundo ficou admirado, Jesus respondeu uma coisa que eu ouço na missa, que eu ouço dizer na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, os dez mandamentos, que bem ou mal, quase todo mundo já ouviu falar. Mas veja bem, na época de Jesus, haviam 613 prescrições, 613 diferentes mandamentos, além dos bíblicos, coisas assim que faziam parte da Midrash, do Halaká, do Hagadá, que eram textos complementares rabínicos, dos rabinos judaicos da época de Jesus. Então, não era simples resumir toda a lei, sumarizar toda a lei, resumir toda a lei. Não era fácil, sabe? Mas Jesus, ele foi no cerne, porque ele era Deus. E ele nos explicou que de tudo que existe, o mais importante é o amor. Como dizia São João da Cruz, no alvorecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Quando nós partimos dessa vida, diante de Deus, o importante, o que vai contar, não são os títulos que a gente tem, doutor, mestre, professor, padre, não vai contar o tanto de dinheiro que a gente tem na conta, se a gente foi um bom empresário ou não, se a gente foi uma pessoa de destaque, bonita, com rosto sem ruga, ou sem gordurinha localizada, não, não. O que vai contar é o amor que a gente deu ou não deu. Nós seremos salvos ou condenados pelo amor, pela existência, pela concretização do amor ou pela falta dele, né. Lembra no final daquele evangelho que Jesus disse, olha, todas as vezes que você cuidou de um doente, todas as vezes que você visitou um preso, todas as vezes que você deu comida a um faminto, era a mim que você estava fazendo, não é. Jesus disse que o amor que a gente concretiza, sobretudo para com os mais pobres, os desvalidos, os desfavorecidos, sabe, os humilhados desse tempo, esse amor que a gente concretiza para com eles, não vai perder a sua recompensa, jamais. Não vai perder a sua recompensa, mas nós seremos julgados pelo amor. O amor a Deus incondicional, tendo como maior prioridade, é o mais importante, e o amor ao próximo, como a nós mesmos, é o mais importante, é importante também, é o segundo mandamento. Então, ame a Deus, vá à missa nos domingos, não leve a sua fé de qualquer jeito. Tem gente que é assim, deixe de ir na missa no domingo por um jogo, pela chácara, por tudo. Pecado mortal não comungar no domingo, não ir à missa. priorize a sua comunhão com Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, mais que as riquezas, mais que os prazeres, mais que a sua reputação, mas também ame o próximo como a si mesmo, como a si mesma. Tenha paciência com a sua esposa, com o seu filho, com esse idoso que você cuida, com a sua mãe. Não estoure nas pessoas, não jogue acidez, amargura sobre as pessoas. Talvez você é uma pessoa de temperamento colérico, que tem dificuldade de ver as próprias falhas e ver as falhas de todo mundo. Julga, condena, percebe as pessoas, diz assim, eu já percebi que aquilo lá é um pilantra, sabe, tudo bem, é bom ter sagacidade, mas às vezes a gente julga muitas pessoas, isso é contrário ao amor, tem gente que vai perder a salvação por causa do julgamento, tem gente cuja vida não vai para frente por causa do julgamento, sabe. Então, filho, filha, ame, ame o próximo, não julgue, tenha paciência. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ensina o que é o amor. O amor é paciente, o amor não se soberbece, o amor não é invejoso, o amor tudo suporta, tudo supera, tudo crê, ame. E o amor só é concretizado quando o sentimento passa e a gente começa a dar a vida por um compromisso, por uma decisão. Tem gente que fala assim, eu casei, quando aquele fogo da paixão passa, quero separar. Não, é aí que o amor começa, porque não tem estímulo instintivo, é a decisão de amar aquela pessoa, de amar Deus naquela pessoa, de dar a vida para aquela pessoa com a qual você se comprometeu a viver para sempre, né? É a beleza e o desafio do amor. Beleza da fidelidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sob a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora, Deus é minha maior prioridade, é a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E também escreva aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá bom? Abençoadíssima quinta-feira para você.